Hoje eu vou gastar as minhas estrelas do passe de batalha aqui do Arsenal e mostrar pra vocês também qual a forma mais inteligente de gastar essas estrelas, quais skins são as melhores, quais os itens que valem mais a pena. No começo todo mundo não sabia, até porque durante os primeiros dias as skins não estavam ainda sendo vendidas e todo mundo queria M4S Fade. Logo depois todo mundo tá percebendo que é mais tendência e mais lucrativo ir atrás da AWP, CMYK ou da KB Monster. Porém tem pessoas que já descobriram a fórmula exata, o método que mais dá lucro aqui no Arsenal e tem um site pra isso. Então vem comigo hoje que além de eu ativar esses meus novos passes, bora que bora farmar de novo galera. Eu vou gastar todas essas estrelas aqui, dessa vez eu não esperei juntar 100, 200 estrelas. Ó, vamos gastar 48 estrelas aqui, 50 estrelas. E onde que eu devo gastar? Qual que é a melhor parada? Porque se você calcular você tá gastando 90 reais em um passe, né, e vai te dar 40 estrelas. Então você tá gastando 90 reais em 40 estrelas, isso dá um resultado aí de 2,20 reais por estrela. O que que você deve fazer? Como é que você deve gastar essa grana e por quê? Vale a pena vir aqui na Deagle? Os chaveiros, vale a pena? Qual dos dois dá mais resultado? Das coleções de armas, vale a pena ou não vale? E a caixa? Será que vale a pena você gastar ali as suas estrelas, né? Nessa caixinha aqui vai custar duas estrelas, seria 4,40 reais, 4,50 centavos. Depois você vai vender a caixa por um pouco mais até do que os 4,50, mas tem a taxa da Steam. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa as suas skins antigas e troca. Bom, o site CSROI calculou todas essas probabilidades, essas chances e o retorno sobre o investimento. E você pode entender o seu possível lucro. Olha só que legal, cara. A pior escolha é a Desert Eagle, acreditem ou não, mas é a pior escolha. Já que você tem um ROI aqui de 50%, ou seja, é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Um ROI de 100% seria tecnicamente empatado. Uma caixa que é difícil de dar lucro, difícil de dar prejuízo. Abaixo de 100% é uma caixa que é fácil de dar prejuízo. E acima de 100% é uma caixa boa pra dar lucro. Se a gente vai analisando das coleções de armas aqui, a 1411 é a pior, tá? É pior do que a coleção da AK, pior do que a coleção da AWP. Mas é melhor até o momento, é mais lucrativo. Dá um ROI de 200% em média, abrir os stickers e 220% esses chaveirinhos aqui. Então a segunda melhor forma de gastar as estrelas é nesses chaveiros. E a melhor forma, acreditem ou não, é nesses chaveiros aqui das faquinhas. Calculadamente, tá pegando as chances de dropar e os valores dos itens. Esse daqui tá dando um retorno aí de 250%. É a forma mais inteligente de gastar as estrelas. E eu não tava nem pensando nisso, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que essa daqui era a forma menos lucrativa. Mas a gente tem esse custando muito, tá? Esse chaveiro tá custando muito. Na forma padrão dele, assim, Sian, que é a mais comum, ele já tá avaliado aí uns 200, 300 reais na Steam. No buff, que é onde eu gosto mais de olhar, ele tá 274 reais. Então, assim, bem caro. E tem as variações dele também. Enfim, entendendo que esses chaveiros podem valer uma nota, eu quero ir atrás de um desse, cara. Acho que esse era o que eu mais gostaria de pegar. O semi-precious roxo, tá? Ele, com certeza, não é mais valioso. O verde é mais valioso que ele. Só que ele é mais valioso, já que o Sian, então, algumas skins minhas também iam ficar legal. Eu acho que eu queria dropar muito ele. E queria dropar, possivelmente, essa K. Ela pode vir, cara, em várias cores que combinariam com as minhas skins. Podia vir azulzinha, que acho que é a que mais tá valendo ainda, né? De qualquer forma, galera, vamos abrir aqui. Mostrei pra vocês o CS Roy realmente é o que mais dá retorno. E a gente sabe que tem chaveiros raros aqui, principalmente esses dois que tem overpay legal, cara. Eu nem abri nunca ainda esse. A gente pode, talvez, gastar três estrelinhas aqui depois, só pra ver o que vem. Mas vamos lá, cara. Tô ansioso. Finalmente, vou abrir chaveiros e vou aplicar alguns das minhas skinzinhas, né? Por que não? A princípio, eu era contra. Bugou! Não! Primeiro chaveiro que eu peguei. USPzinha Diamantada Azul, cara. É bom ou não é? Já não sei, velho. Só sei que eu gostei, cara. Eu sei que eu gostei. Não necessariamente vai ficar bom aqui, não. Mas, ó, dá pra pôr, dá pra pôr. Cara, a galera deve tá surtando com esses chaveirinhos, na moral, velho. Tem vários templates que a cor combina muito com algumas skins. Vai, bora pro próximo chaveiro. Eu quero que venha direto o semi-precious, velho. Vem pra mim o semi-preciousinho. Vai. Manda. Madeira. Horrível. Esse aqui é um dos piores. Até agora eu não sei, velho. Esse daqui eu tenho certeza que é ruim, porque eu já tive esse antes. Vamos ver, vamos ver. Eu quero um dos que pode ser raro. Simples assim. Um dos que tem, né, templates ali. Ou a AK, ou a faca, que pode vir em uma cor específica. E isso faz a gente vender ele depois por mais. Será que aqui eu vou ter sorte, cara? Peguei uma alpezinha bonitinha, mas não era o que eu queria. Vai, vai. Sorte, Gaben, por favor, cara. Eu só me ferro nas estrelas. Bora, me dá uma coisa boa agora. Chaveiro! Vamos lá. Tem mais 10, cara. 10 chaveiros, na moral. Desses 10, algum vai ser bom. Venha. Eu acredito, cara. Eu acredito. Pelo menos chaveiro, alguma parada boa, eu vou pegar e aplicar alguma esqueminha agora. A casinha é normal, mas é ruim, né? É ruim, né? A gente quer ou essa casinha ou essa faquinha. Bora, velho. Bora, faquinha. Semi Precious. Tá lá. Vamos, vamos, vamos. Chaveiro é mais divertido e dá mais retorno do que as skins. A partir de hoje eu vou abrir os chaveiros, velho. Vou focar neles. Bora. Se eu não dropar algum chaveiro raro abrindo um monte de estrelas, talvez foi pouco. Tudo bem. Mas se eu não abrir nenhum raro, eu vou surtar, velho. Bora. E vamos formar estrela. Duas últimas chances. Vai, galera. Na última. Calma. Na última. Agora vai vir uma coisa boa. E tome. Por favor. Cara, eu desisto da minha vida no CS. Nem nos chaveiros eu tô dando sorte, velho. Pior que o primeiro chaveiro que eu dropei foi o mais caro, velho. A gente vai ter que simplesmente ficar feliz aqui com ele, mano. Então, tipo assim, cara, eu não sei nem se combina exatamente o azul dessa USP aqui com o azul da minha Blue Fosfor. Mas eu vou ter que aplicar ele em algum lugar aqui, velho. É o que tá tendo. Deixa eu ver os presets. Ó, o pior que eu gostei mais até na M4-1 é esse point stream aqui. Porque esse diamantado ali da USP, eu acho que ficou muito louco, mano. Deixa eu ver aonde. Cara, é difícil eu decidir aonde, né? Hum, acho que o preset que eu mais gostei... Caraca, tem muitos, velho. Eu acho que eu gostei aqui, ó. Eu acho que ficou bem legal. Pô, vou pô, mano. Não dá nem pra ver a USP direito ali. Isso que é foda, né? Talvez ali dá pra ver um pouco melhor. Hum, aqui assim também, ó. Bem onde tem um botãozinho ali já. Pronto. Tá decidido. Bom, galera. Apliquei. Nem sei se esse daqui é o melhor lugar pra pôr ou não é. Mas vamos ver essa parada aqui dentro do CS, velho. Bom, então esse aqui é o resultado ali do chaveiro aplicado na minha M4-1S point stream. Não é a melhor da combinação. Eu só queria aplicar alguma coisa aqui pra testar, cara. Mas eu prometo pra vocês que eu vou gastar um tempo um pouco maior. Em busca de chaveiros, vou gastar dinheiro comprando esses chaveiros logo de uma vez, tá? Chaveiros que eu acho que vão combinar com algumas skins do meu inventário. Vou adquirir eles e vou aplicar, tá? Vou fazer um vídeo aí fazendo alguns crafts aplicando chaveiros. Mas tá aí. Bom, acho que... É, não vai combinar tanto assim com a minha point stream quanto eu pensava. Mas eu queria muito ver aplicado esse bagulho, velho. Talvez depois eu arranque esse daqui e coloque outro. Bom, fica aí no canal vendo os outros vídeos que eu tô fazendo a respeito do passe de batalha. Você vai pegar várias dicas sobre o Arsenal. Deixa um like se você gostou e a gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou.